Olá pessoal, bom dia. Estou aqui no Piraquê, em uma de várias ruas que foram pavimentadas graças à nossa participação efetiva na discussão comunitária. Eu até costumo dizer para você o seguinte, na época muitos falavam se isso é uma grande besteira, a gente não vai conseguir jamais pavimentar as ruas do Piraquê. E hoje é uma realidade, e eu falo o seguinte para o pessoal agora, olha, quando a gente fala algo que a gente sonha, que a gente quer que ocorra, aconteça, e no meio tem uma pessoa que diz, ah, isso é impossível, vamos deixar isso do jeito que está. Isso não vai ser possível ser feito. Sabe qual é a melhor maneira de a gente resolver isso? É ficar longe dessas pessoas que são contrárias. Elas, por não conseguirem, acham que ninguém mais conseguirá. Existem vários métodos, várias estratégias, e a gente tem que aprender a respeitar essas outras ferramentas. E aqui está o exemplo de uma das ruas do Piraquê, que foram, dezenas de ruas que foram pavimentadas. Não só aqui no Piraquê, mas como no loteamento de Magarça, no loteamento de Jurema, ali no Mato Alto, no Correia, em Ilha de Guaratiba. Foram várias ruas que nós conseguimos, através de muita luta, e eu estava diretamente orientando essa luta e participando, efetivamente, de todas as discussões que tinham orçamentários no município do Rio de Janeiro e no Ministério das Cidades. A pavimentação de todas essas ruas aqui foram verbas, na época, do Ministério das Cidades, através das conferências das cidades. Portanto, nós temos aqui o exemplo de que é possível fazermos, sim, quando a gente está imbuído e com o coração aberto para uma causa popular e pública. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.